Ai, passei, cheguei aqui na loja primeiro, que eu tenho que pegar um, como que fala? O copo de liquidificador, gente, que o meu quebrou. A mãe falou assim, leve a sacolinha, vai ficar andando o negócio pro meio da rua. Falei, ah, mas vai com o copo de liquidificador e tudo. Aí a gente passa essas lojas, a gente fica louco, né? Tá só as coisas bonitas, só as coisas legais. Pergunta se eu sei onde que tá o copo de liquidificador. Gente, eu tô andando, tem uma barata louca aqui. Aí eu tenho que achar, ai, gente, passa perto das bonecas, fica encantado, né? Encantado até eu sair, gente do céu. Quanto tempo faz que eu não passo um vídeo assim de vocês? Tô vestido de giraia? Eu tenho que achar o copo de liquidificador aqui e eu tenho que ir no banco ainda, gente do céu. Tomar que eles aceitam no banco lá. Tem que aceitar, né? Fazer o quê? Não problema? Dá vontade de comprar tudo, levar uma sacolada pra casa. Nossa, meu Deus, né? Cadê as coisas? Pera que eu trouxe o copo, o rapaz falou que era melhor ter trazido o motor pra vizinho que achava, né? Ai, que burrice. Agora o que eu vou fazer? Tem que procurar o copo mesmo, torcer pra dar certo. Qualquer coisa a gente troca, né? Pro bar do céu. Aí eu não consegui, é só o lugar que tá esses copos ainda. Eu já achei até pinga aqui. Tá vendo? É a pinga que persegue a gente. Não é eu que persego a pinga. Aí eu nem bebo pinga, na verdade. Aí caímo aqui. Passar na parte das panelas, que aqui é capaz de ter o copo de liquidificador. Meu Deus, mas eles esconderam, né? Nunca mais achei. Dizem que quando o Michael Jackson entrava nas lojas, a turma não deixava entrar bastante gente pra não aglomerar com ele, né? Me senti igual o Michael Jackson hoje, né? Usando máscara, entrando na loja e a turma não deixando entrar mais gente pra não aglomerar. Entrei até rebolando pro meio do corredor. Aí, ó, achei um monte aqui, ó. Mas pergunto se dá certo. E eu aqui com o copo estragado, andando pra rua, que nem um belinguendo. Aí vai fazer o quê? Ai, não achei o negócio do liquidificador. Tem que procurar outro lugar. O que eu disse, o homem deu uma escarrada agora ali, que eu cheguei a dar até um pulo pra trás. Imagina, pra pandemia dessa que tá, todo mundo de máscara, passa o homem com a máscara no queixo e dá uma escarrada pro lado da gente. É a mesma coisa de apontar uma arma. É o perigosíssimo. Ai, eu levei um susto agora aqui. O povo tem mania de andar escarrando pro meio da rua também. Tem pessoa que é três passam a escarrada, três passam a guspida. Crente de os pais. Ai, não acredito, tem que voltar pra trás. Esqueci de pegar um negócio pra mãe. A mãe ainda falou, escreva pra você não esquecer. Eu já tava esquecendo. Vou ter que voltar porque depois eu não quero a falação. A mãe é um mês falando depois, gente do céu. Faz aqueles discos quebrados. Vai falando e vai acompanhando a gente, repetindo a mesma coisa. Chega no final do dia, dá pra fazer dublagem da mãe. De tanto que a gente já decorou. Oi, tudo bem? Acabei de ser reconhecido na rua. Gritaram, ô fubá. Falei, meu Deus do céu, não tô nem na porta do banco. Que o lugar que a turma reconhece, oi, porta de banco, porta de SBC, porta de Serasa, loja, essas coisas, né? Voltei à toa, né? A mãe jurou que tinha um negócio que ela queria ali e não tem. Vai andar mais um pouco agora. Mas daqui a pouco eu acho, vocês vão ver se eu não acho. Eu hei de achar. É bom que daí rende o vídeo, né? Vocês gostam que eu saio procurando as coisas? Oi, tudo bem? Ai, gente do céu, tô na situação que eu não posso mais fazer coisa errada. A turma tá tudo vendo. Vai que bepá bateram a foto de mim. Nossa, mas como tá lotado, gente, na rua. Já que eu não posso nem estar falando mais da turma, né? Que eu tô enfiado pra rua também. Vai fazer o que, né, gente? A gente precisa resolver as coisas. Mas também tô desviando dos outros, que nem corrida de obstáculo, de me derrelar na turma. Imagina, sair daqui bichado, crente os parques. Passei álcool em gel na mão, passei álcool em gel na cara. Tô trazendo um no bolso aqui, qualquer coisa. Já espirro na guela do que chegar perto de mim. A pessoa vai sair tossindo, mas vai sair tossindo saudável daqui perto de mim. Meu Deus, as lojas tudo com cerca, assim, gente. Mesma coisa de apartar gado. Pra turma não misturar uma com a outra. Essa é a coisa mais feia do mundo. Ai, achei uma loja que vende aqui. Vou perguntar. Vai que te serve. Ai, em todo lugar que eu entro, eu tenho que lavar a mão no álcool, gente do céu. Tô com a mão estrelizada já. Ai, gente do céu, eu vou sair. Não tem ninguém pra atender na loja. Já cê viu? Deixa a loja aberta e ninguém atende. A gente pega a coisa e sai correndo, aí é só berra da turma. Tem que falar que não é pra ter aglomeração. A mulher faltou montar nas minhas costas ali, né? Deixa eu ir no banco agora, ver o que tem que fazer. Ai, já tô nada, né? O banco também não tá, como que eu posso dizer? Não tá atendendo agora pra esse tipo de serviço. Tem que chegar a outro horário. Como que eu ia saber? Agora a gente tem que marcar horário pra chegar nas coisas. E eu não tô habituado ainda. Eu malemar, chego no horário das coisas certas. Ah, diz que tem que vir outro dia. Como que a gente vai vir outro dia, gente do céu? Vai ficar com pobreama. Já anda correndo de banco. A hora que vem não dá certo, não vou fazer. Ai, meu Deus do céu. E agora o que eu faço com esse copo de liquidificador pra baixo, pra cima? Você vai pensar que eu tô arrecadando água, arrecadando suco, arrecadando garapa no meio da praça. Caldo de cana. Dá uma passada na loja dos chinês, porque loja chinês tem tudo, né? Às vezes tem o copo de liquidificador pra mim. Quem sabe eu não acho. Tem que achar o negócio da mãe também, que a mãe tá querendo. Aonde que eu vou achar isso? A mãe tá querendo um galinho do tempo. Aonde que eu vou achar um galo do tempo? Oi, Tote. Ai, acabei de achar um amigo meu aqui, ó. Ele há de contar pra mim onde que tem as coisas. Ai, não achei ali o que eu precisava também. Ai, hoje não tô achando nada. Ai, ali é uma loja de celulagem, do céu. Tá vendo lá atrás, ó? Eu vou entrar ali. Às vezes ali há de ter alguma coisa. Depois, ó, eu tô na frente da pernambucana. Às vezes tem o copo do negócio pra mim? Vou perguntar também, não custa nada, né? Não tem também, gente. Mas não deixaram nem eu entrar. Coloquei o pé na porta. A moça falou que vai precisar, moça. O copo não tem. Quer dizer, volte pra trás, né? Deixa eu chegar aqui no negócio do celular aqui, que eu já venho ter o que eu preciso. Oi, tudo bem? Tudo bom? Você tão bom? Vem, me foda que eu queria... Ah, é? Oi, pode vir, imagina. Qual que é o seu nome? Priscila. Priscila? Aí eu tô gravando vídeo agora. Dá tchau lá, ó. Nenhuma loja. Já passei no 99, já passei lá no... Eu valho lá. É. Sabe que eu tô procurando aqueles galinhos do tempo? Sabe aqueles que mudam de cor, que eu falo no tempo? A mãe tá querendo que lá, não acho. Eu chegar lá, o galo chocou já. Tô procurando aí, vai que eu achei. Imagina, obrigado. Vocês tão inscrito? Acabei de perguntar pra uma mulher ali atrás se ela é inscrito. Ela falou que não foi uma facada no meu coração. Obrigado. Tchau, gente. Ai, gente do céu, vocês viram só? Vocês tão espalhados por tudo quanto é lugar. Ah, mas eu hei de achar. Nem que a minha perna fique em carne viva, de tanto danado. Eu tenho que achar. Imagina eu vim aqui à toa? Já fui no banco, já não deixaram entrar, né? Tem uma chama, gente, não fala de horário. A moça colocou bem a mão na cintura, parecia um bullying. Ai, pra esse tipo de serviço eu tenho horário certo. Vai ter que vir mais cedo, outro dia. Voltei pra trás que nem o Michael Jackson. Ai, meu Deus. Vou ver ali pra cima. Diz que tem um beco que é capaz de ter as coisas. Eu acho o copo do liquidificador. Acho o galinho do tempo pra mãe. Tem que aproveitar, tem que achar uma daquelas bolinhas de pôr atrás do celular também. Porque a minha tá tudo rachada dentro do céu. Tava escrito ali, evite aglomeração. Mas tava entrando na loja uma mulher com uma criança no colo, uma criança na mão. Uma criança grudada na mão dessa outra criança, mas um amigo atrás. Ou seja, uma aglomeração pura, né? Uma aglomeração andante, ambulante, caminhante, consequente. Deixa eu ir na sombra aqui, com as feridas da cabeça, tá até mordendo. Tô que nem vaca com bernica, só com sombra pra não se coçar. Tão sol ardido, gente do céu. Faz tanto tempo que eu não saio no sol, que o meu corpo não acostumou mais com o sol. Mas a nuca tá preta ainda. Posso ficar um ano sem sair no sol. A nuca preta e a marca da Havaiana não vão embora. Três coisas que não me abandonam. É a nuca preta, a marca da Havaiana e a minha barriga. Posso morrer seco, fica só meu esqueleto no meio da rua. Mas a barriga tá ali. Gente, vocês não acreditam, eu tô falando aquela música Adocica agora. Adocica, meu amor. Adocica. Quem lembrou dessa música Adocica tá no grupo de risco, né? Gente do céu, a barbearia, eu preciso cortar meu cabelo urgente, mas tá fechado. Não sei o que faz. Será que eu vou ter que fazer um escândalo na frente da barbearia pra abrir? Vai chegar numa loja ali, ah, de dar certo. Aqui às vezes tem, que eu tô precisando. Espera aí. Moça, eu tô precisando daquela bolinha de pôr aqui atrás, você tem? Ih, copo, você? Também não. Meu Deus. Só em zero. Obrigado, viu? Vocês viram que absurdo? Eu vim aqui pra comprar o copo do liquidificador, o homem querendo vender o liquidificador inteiro pra mim. Ai, meu Deus, não sei o que faz nada. Oi, tudo bem? Tá inscrito lá no canal? Tô. Minha mãe que gosta de você. O que é o nome dela? Carme. Oi, dona Carme, um beijo pra senhora. Onde gosta isso aqui pra comprar, você sabe? Aqui, lá. Aqui, acha? Acho. Vou roubar uma olhadinha aqui. Obrigado, viu? Ali? Tá certo, eu tô indo ali. Obrigado, viu? Não encontrei aqui, mas o moço que vende a bolinha de pôr atrás do celular, tava aqui na loja, falou, vá na minha loja. Falei, tô indo lá. Eu não vi momento nenhum, ele falou, vai lá que você vai ter desconto. Mas vou indo, não tô achando as coisas aqui? Meu Deus do céu. Vai pôr máscara, desperdice. Ai, gente do céu, a moça sem máscara andando ali. Toda boneca, shortinho curto, camisetinha mostrando o umbigo. E a boca de fora, que nem um camelo. Né? Tem que pôr máscara. Dentro dessa loja, aqui eu ia deixar. Eu quis morrer do coração agora, né? Essas bolinhas de celular, geralmente, é cinco reais, no máximo seis. Cheguei ali, disse que vinte reais. Falei, meu Deus, moço, mas o que que tem nessa bolinha? Que é caro desse jeito? Ele falou, não, é porque é uma bolinha boa. Falei, boa? Pôr vinte reais numa bolinha pra pôr atrás do celular, ela tem que piscar, tocar a música, liberar sinal de wi-fi. Mas nunca nesse Brasil. Paga vinte reais numa bolinha? Duas bolinhas? Paga uma conta de água da casa da gente? Pois, olha lá. Vai pôr a máscara. Olha, tá fundo seus olhos. Vai pôr máscara. Tá preto aqui, menino. Não tem medo de morrer? Eu acredito nisso, eu disponibilizei a minha vida, arriscando a minha saúde pra vir aqui resolver as coisas que eu tenho que resolver, principalmente no banco. E não tô conseguindo resolver nada, gente do céu. Até agora, nada. Andando a tarde inteira nesse sol, o rego já tá grudando. Imagina o cheiro que não tá, né? E eu... Ai, que situação. E eu com esse copo de liquidificador pra baixo, pra cima, turma, tudo olhando pra mim. A gente passa nesses barzinhos da esquina, cada salgadinho, que dá uma vontade a gente comprar, não. Dá vontade de chegar, pedir dois, três, só dar uma esguichada de ketchup por cima e morder. Ai, meu Deus do céu, que canseira. Faz tempo que eu não ando, chega com o Luna e estrala. Ainda mais a gente fica sem ar por causa desse negócio de máscara. Esse dia eu tava ali no mercado, chegou a escurecer minha vista, que faltou ar. Mas foi preteando a vista com vergonha e vai desmaiar no meio da rua. Imagina, com vexame. Ai, agora que eu lembrei que tem uma loja do 10 aqui perto. Eu vou ali, imagina, uma loja do 10. Falar que as coisas custam 20, a gente tem que dar um tapa na cara da moça, né? Tomara que eu dê sorte, às vezes ali tem. Bom, não tem também, né? Cheguei, perguntei pra moça. A moça não deixou nem entrar na loja, como se eu fosse um leproso. Tá desse jeito agora o negócio. Sem dizer que você não vai comprar mesmo, você não vai entrar na loja, não. Põe as duas mãos no seu ombro, vira o seu de costas, assim, empurra pra frente. Falei, tchau, filho, não tem aqui, não. Gente, já foi duas horas que eu tô aqui e eu não encontrei nem resquício das coisas que eu preciso. Tô indignado já. Quase gritando na rua já de desespero. Vai pôr máscara! Olha a outra lá, ó, só correndo. Esse povo pensa que é filho de São Pedro, que não vai acontecer nada com ele. Deixa eu atravessar aqui. Antes que o sinal abra, senão já acontece alguma coisa comigo também. Ai, tá eu no centro da cidade, eu fui de uma ponta na outra da cidade. Cheguei até no Avenida. Se eu tivesse rapado a perna, eu já tinha pego até carona. Vim de calça hoje, ó. Porque se eu mostrar a perna, só que é só pelo. Passar a mão, tem que passar a foice primeiro, senão não sentem a pele em mim. Tá uma pelúcia. Ai, mentira, gente do céu, eu não tenho perna de cachorro. Ai, tem um lugar de cortar cabelo ali, vou dar uma passada. Porque olha a situação que tá. Vai que corta meu cabelo, né? Se não for caro também. Ai, vocês acreditam, gente do céu? Tem um homem agora pedindo dinheiro ali e eu só tinha 10 real no bolso. Dei o 10 real pro homem que eu fiquei com dó. Lá, gente, tá saindo. Pra não tá com marca de machado agora, não. Saída, ó. Olha, gente do céu, quem disse que é o mesmo cabelo que eu entrei aqui? Entrei, filho da Eva, tô saindo, filho da Xuxa. Olha só que chique, gente do céu, gostaram? Aqui tá bonito, né? Chega em casa, amanhã, hora que eu for pentear, já pulo o redevoo pra cima. Ah, deu gostoso, ó, hein? Diz que tem um tardo, um corte de fogo aqui, gente. Diz que taca fogo no cabelo pra ir cortando. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, se der bastante like pra mim, eu volto aqui cortar com fogo. Se pega fogo na minha cabeça, sai que nem a caipora correndo esse salão, né? Bom, pelo menos alguma coisa, né, gente? Meu Deus do céu, eu tô me sentindo com esse cabelo. Vai por a máscara, olha lá. Ele fica olhando pra mim ainda. Daqui a pouco eu apanho aqui, né? Vou ter que colocar a máscara cirúrgica da cara. Mas, gente, olha. O que que ele fez no meu cabelo? E não passou alisante, não. Só um produto que ele passou lá, já ficou assim. Tô me sentindo, gente do céu. Tô andando até rebolando pro meio da rua agora. Eu não vou achar o galinho da mãe, né? E a mãe não vai acreditar em mim. A mãe vai achar que eu tô mentindo, que eu falei que não tinha pra poder não comprar. Mas vocês são testemunhas que eu tô caçando, tô procurando em qualquer lugar aqui. E o negócio do liquidificador, acho que já ficou pra outro dia, né? Talvez eu vou comprar pela internet, eu não sei. Enquanto eu não comprar, não tem como fazer vídeo pra vocês, gente. Como que fica? Nossa, mas pense que negócio cheiroso que ele passou no meu cabelo. Devia ter pedido pra eu passar no sovaco também, né? Ai, amanhã meu cabelo vai rolar, eu tenho certeza. Eu tô com dó, vou ficar 17 dias sem tomar banho agora. Só pro cabelo não voltar ao normal. Mãe, o senhor tá fazendo? Ué, susto do quê? Não achei o galinho, mãe? Perguntei lá, perguntei pra mulher, perguntei pra moça. O pessoal falou que tinha? Não achei o galinho. Nem o galinho, nem o copo do liquidificador? Porque tá parado, não tá vendo nada. Ai, agora eu fiz um suco de limão bem azedo. Hum, chega a fazer careta, mas tá do jeito que eu gosto. Gente, espero que vocês tenham se divertido comigo. Andei, andei, andei no dia, não tô muito, né? Não fiz tudo que eu precisava. Ai, não deu nem uma respirada, eu tava precisando dar uma volta, bater leque na rua, porque olha, faz tanto tempo, né? Que eu não saía, tava precisando mesmo, gente do céu. Espero que vocês tenham se divertido bastante, porque eu adorei estar junto com vocês lá. E quando eu tava comendo um bolachim, mas tá minha fome, eu passava perto do negócio de salgadinho, nada da vontade de pedir, mas meu dinheiro não ia dar. Como eu falei pra vocês, o único dinheiro que eu tinha, eu dei pro moço que tava pedindo na rua, porque de ação, né? Daí peguei carona, vim embora, já tô aqui. E, pelo menos vocês passearam um pouquinho comigo, né? Aqui embaixo tem playlist, dê uma olhada, boba. Traga a gente pro canal, aqui do lado tem dois vídeos de assistir, assistam dos dois. E muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.